Música Eu vou falar a respeito do jogo, aí tu emitiu um conceito próprio a respeito do jogo, um retrato e eu vou permitir o meu a respeito do jogo. Duas escolas e duas propostas diferentes, uma de pressão alta, tentando buscar o jogo articulado, e a outra da compactação e da bola de velocidade, do tipo assim, vem, me ataca e eu vou fazer um contra, e tu errar e eu vou fazer o gol. Foi o desenho do jogo nessas compactações. Nisso, nessa característica, as oportunidades são mais diminuídas. E aí as grandes oportunidades que a gente teve, mesmo tendo em uma situação menor, fomos nós. E talvez, eu não me lembro, e me corrija se eu esteja errado, oportunidades muito poucas de perigo da Inglaterra. Essa foi a minha leitura. Começo pelo resultado, se tivesse uma equipe que vencesse o jogo, seria o Brasil. É a minha opinião. Em número de oportunidades, naquilo que ela fez e naquilo que ela produziu diante do jogo. Com um número de oportunidades pequenas e, volto a dizer, com características do jogo diferentes. E um jogo mentalmente muito forte, com um nível de concentração alto. Por quê? Porque começa a te expor, se tu fica de uma forma inquieto demais, eu coloquei isso aí, se tu começa a desestruturar a equipe, abrir o teu sistema defensivo e oportunizar, a tudo que a Inglaterra queria com o Vard e com o Rashford, a velocidade do contra e a efetividade. Então, nesse aspecto de mental, eu crio, mas o adversário vai ter que sofrer muito para criar. Nesse aspecto, solidez, sim. Porém, as oportunidades criadas a gente aprendeu. Por exemplo, o movimento tático, do segundo tempo de correção. Um jogador, quando tu joga com linha de cinco, tem que estar na amplitude muito aberta, tem que estar em cima da linha. Porque tu abre essa linha de cinco montada e os seus espaços de infiltração, eles acabam sendo maiores. Exemplo, a bola do Paulinho que o Hart fez a defesa. Exemplo, no outro momento em que o Gabriel entrou com o Coutinho e até faltou um pouquinho de sincronia, acho que um atrapalhou o outro para finalizar quando estava na carga. Porque esses espaços de infiltração... Esse jogo também nos mostrou. Um flutua, mas com linha de cinco, um tem que estar muito aberto para esses espaços serem criados. Então, o jogo também nos mostrou aspectos importantes. De aprendizado, para mim. Sim, ele está sendo oportunizado para isso. Se tu vê as características dos dois jogos que nós tivemos, elas são bem marcantes e diferentes. Uma equipe muito técnica, de muita qualidade, de técnica individual, de imposição física, a Inglaterra. O Japão é uma equipe mais móvel. O Japão, em termos estratégicos, nos marcou alto. Saída de bola não nos deixava. A Inglaterra, ela trouxe uma marcação pressão média baixa para provocar essas situações de contra-ataque ou de ataque com a velocidade que tem. E até apostando nessa situação do erro nosso, da impaciência que pudesse ter em propor o jogo. Então, duas escolas diferentes. Com a mentalmente muito forte, a Inglaterra. Ela tem a capacidade de marcar e de tirar os espaços do adversário. E de ser gelo em relação a isso. Muito forte. E nós, o latino é um pouquinho inquieto e quer fazer as coisas. E nós também temos que aprender a fazer. Trabalha a bola de um lado, não dê o trabalho. Inverte, encontra um espaço do lado contrário. E no aspecto que eu gostei que ela não trouxe, ela não se deixou levar na busca do gol constante, atacar de qualquer jeito e se expor de uma forma desequilibrada. Duas escolas diferentes, duas situações diferentes, em posição técnica maior da Inglaterra, mas com características diferentes nessa formação nossa, nessa preparação nossa, nessa segunda fase de preparação. E nós nos acostumamos a criar uma expectativa sempre de muito alta. Esse jogo, embora você não considera que ele tenha sido um jogo abaixo, abaixo das outras atuações da Lula, quer dizer assim, um jogo com menos ações agudas. Eu vejo o escanteio e saíram os 80 minutos. Eu não lembro como eu tive o maior tempo para sair no escanteio. Nesse sentido, olhando para o lado também positivo, é legal, de repente, opa, não é todo jogo que haverá encantamento, não é todo jogo que haverá caneta, lençol e golaço? Grau de dificuldades altas, situações diferentes, sim, escolas diferentes, propostas estratégicas diferentes, sim, claro. E nós temos que trabalhar em cima dessas variantes, dessas circunstâncias. Talvez tenha sido o primeiro jogo que nós não fizemos gol, ou o segundo? Argentina. Nós metemos três no pau, hoje deu no pau a do Fernandinho, também a finalização de média distância. Por vezes, essa opção, quando ela é assim, ela te traz componentes de finalização de média distância, na medida que você não tem infiltração. Esses aprendizados que a gente tem com escolas diferentes e com propostas táticas diferentes. não acredito, por exemplo, que no Mundial, daqui a pouco, a Inglaterra se proponha assim, a ser tão assim, mas a gente vai aprender também a trabalhar dessa forma. Aí o jogo fica um pouquinho mais plástico, um pouquinho mais aberto. Ele estava uma equipe procurando agredir, infiltrar, e a outra procurando contra. E, às vezes, o jogo tem essa característica, a leitura dele. A beleza passa a ser, não de um volume muito grande, mas de um grau de dificuldade em que se possa criar. Por isso que eu falei, menos oportunidades e efetividade, ela tem que ser contundente nas chances. Uma equipe com solidez, com criatividade e com efetividade, ela fazendo bastante gols. exceção hoje, porque, em termos ofensivos, ela não criou muito, e aí o mérito é muito mais da marcação da Inglaterra do que o que ela propôs, ela buscou alternativas para isso. E ela teve, em termos ofensivos, uma situação média. Eu considero dessa forma. Mas manteve também a sua solidez. Uma equipe que é muito sólida, que diz assim, se eles nos dificultam produzir, eles vão ter que sofrer também para também nos furar, também nos encontrar possibilidades. Nesse aspecto, sim. Essa é uma nova etapa. E a etapa anterior, vocês tiveram a condição de fazer um acompanhamento também dos números e da marca que teve. Fernando. Primeiro, um aprendizado tático, meu, especificamente. Quando montar com linha de cinco, que estrutura linha de cinco, com linha de quatro na frente, eu falei antes, você tem que ter um jogador aberto em cima da linha. Para que esses espaços de infiltração aconteçam. Até para a inversão, como aconteceu, com o Fernandinho, uma com o Marcelo, outra com o Casimiro. Quando o Willian entrou, ele deixava bem aberto. O Coutinho também o pediu para deixar bem aberto, porque o lado bom para rodar estava do lado do Neymar. E a jogada depois se apresentava de fundo. Então, aprendizado tático. Aí a gente vai encontrar situações que são importantes dentro da própria equipe. Se eu tenho o Coutinho numa condição normal, física e técnica, eu posso jogá-lo para dentro. Estabelece variações com o próprio Willian para ter, daqui a pouco, o jogador aberto. O criativo, que no Liverpool ele também trabalha, ele está trabalhando agora mais por dentro, para ter mais um jogador de infiltração central para romper essa linha. Então, você cria situações importantes. A precisão, a finalização de média distância nossa tem que entrar melhor num jogo assim. Ela precisa ser feita. Vou explicar bem em termos táticos. Para quem está assistindo daqui a pouco, que é tático e gosta do futebol tático, ele vai gostar. Aquele que vai buscar só oportunidades, vai lá, vem cá. Daqui a pouco esse jogo não é representativo. Mas quem vê um 5, 3, 2, que fazia, como fez na Inglaterra, quem propôs um, que é chamado de 4, 3, 3, ou 4, 1, 4, 1, aí a numeração, mas com dois externos e agressivos, vai ter a possibilidade de visualizar. E essas alternâncias. Quando a gente fechar, a equipe tem que finalizar mais de média distância. explica o porquê. Linha de 5, quando finaliza, um deles tem que sair para pressionar. Senão vai finalizar e acertar gol. No ele sair para te pressionar, ela vai abrir espaço de infiltração. Finalização de média distância é um outro aprendizado que a gente tem. Itália. Como é importante, como é difícil classificar. Valorização de classificação. Porque só história, peso de camiseta, sem um trabalho por trás, sem qualidade, enfim, pelo grau, pelo nível de enfrentamento, hoje ele é muito alto. Acabou acontecendo o que aconteceu em relação à Itália, no grupo, e depois no enfrentamento contra a Suécia. Lozete. O que aconteceu com 84 milhões de governantes, grande parte do Neymar, que recebeu a bola muito centralizada, o Paulinho bloqueado, um espaço dele. Não faltou uma leitura, de novo, mais rápida? Não foi tardia demais essa percepção? Não sou parte, não, mas sou parte dele, do campo. E também você pode falar sobre a lista do jogador, porque você só tem mais uma convocação aqui da copa. Você volta para a lista mais aberta ou mais fechada do que você veio para cá? A lista, digamos assim, nessas anotações, nesse desempenho de cada atleta, vai agregando tudo o que aconteceu, tudo o que foi de treinamento, tudo o que foi no dia a dia, e o que vai continuar acontecendo nos seus clubes. Esse é o nosso desafio, isso foi o que nós falamos agora. As percepções das infiltrações, elas acabam acontecendo, elas são inevitáveis, mas volto a dizer, ela, para mim, ela teve muito mais ligada à solidez da equipe da Inglaterra, de um ajuste que a gente vai dar de finalização de média distância e da amplitude dos jogadores, no caso. Para mim, esses fatores, eles são determinantes para que você possa furar um bloqueio. Em relação ao Paulinho, o Paulinho não é... Ele é surpresa, ele não é surpresa, ele é a rotina. É diferente. O Paulo entra a todas, porque essa é a sua função dentro da seleção. Ele te traz construção menor, mas ele te dá muito pisário, muita infiltração. E se eu quiser pegar um jogador para ficar só atrás da linha da bola, o Paulinho não vai tirar, ele não vai tirar o que ele tem de melhor. Não é? Proporcionar ao atleta, que esse é o desafio, dá a ele essa capacidade de chegar na frente, por isso dos gols que ele tem marcado, por isso que na seleção ele trabalha assim. Mas o grau de dificuldade que o adversário impôs também. E aí Obrigado.